Fim de férias, aulas já vão começar E dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Primeiro dia no colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor Outra vez as aulas já vão começar E dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Alô galera, estou chegando Vou destruindo corações, vou arrasando Presta atenção no que tá acontecendo Tem gente nova, irmãzinha aparecendo Primeiro dia no colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor Fim de férias, aulas já vão começar E dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Já começou Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Fim de férias, aulas já vão começar E dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Já começou Fim de férias, tempo de criar Novo ano começou Yes Ah Novo ano começou